Alô! Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Desta vez eu trago novamente a minha irmã. Olá! Olá! Já agora, a minha irmã criou um canal novo a semana passada. Por isso, eu gostava muito que vocês lá fossem em baixo. Na descrição está lá o link do canal dela. E também está num vídeo que nós gravámos. Muito, muito, muito engraçado vocês têm de ver. Também está no link da descrição. Por isso, vão lá subscrevê-la que ela fica muito contente. E eu fico muito contente se vocês o fizerem. E o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos jogar... É tipo um challenge. Para saber qual de nós tem o paladar mais acoçado. E é basicamente marca branca versus marca original. Vamos ter então aqui a Angie. Que nos vai dar as coisas. Só trouxemos uma venda, por isso, combinámos que vamos mesmo fechar os olhos. Por isso, vamos estar mesmo assim a provar as coisas. E pronto, eu vou confiar que tu não vais... Eu vou confiar em ti. Vocês estão a ver. Qualquer documento aí em baixo. Bora lá então. Passei os olhos já. Ok, então vá. Ok, pronto. Então, já não estás à frente da câmara? Não. Angie, metemos aqui na mão esquerda um tipo de batata. Não sabemos se é, né? E na mão direita outro tipo de batata. Tu sabes qual é a Angie? Sim. Ok, então vá. Queres provar qual é a primeira? A de lado esquerdo. Direito esquerdo, ok. Quero. A melhor moldei. Eu acho que sei. Eu acho que sei. A branca do lado direito é a original. É, exatamente. E esta é a marca branca. E esta é a marca branca. Errado. A sério? A sério? Este é a original? Sim. Olha mais um bocado. Este é qual? É a original. Fui bem enganado. É um boi partido. Estás à certeza? Boas lá. Estás à certeza? Estás bem bem. Olha a prova. É só o canelo. Não deram estar para mim. Opa, ali embaixo. Ok, pronto. Fiquei muito afiada. Isto é a prova de que muitas das marcas realmente nós estamos a pagar, o preço que estamos a pagar é o nome, a marca branca. É que a diferença de preço ainda é muita. Estou cheia de batata nos dois dentes. Vai tirando. É. Agora vai ser. Aquilo do Kinder. Boa. Ai, está aí de reter na minha mão. Aaaaaaah. Puseste igual? Lado esquerdo direito. Toma, lado esquerdo. Hum, que é bom bom. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Estou a casa da fruta. Hum. Hum. Isto é mesmo muito bom. Não dá para enganar nada. Direito. Pera, eu não tenho outro. Então. Não tens o direito? Temos, tenho. Ainda estou na boca. Arr. É uma outra coisa. Ok. Acho que este é fácil. Vale, enrola. O outro também era, supostamente. Pois. O foguero é original. Original. Mas é fácil. Ok, acertaram. Ok, ok, ok. Mas a marca branca estava boa. Hum, estava boa. Tipo, e é fácil. Mas também tinha o sabor do outro. Também é verdade. Então estamos empatados ainda. Ah, é? Não tem consequência. Não arranjei. Não há consequência. Pode ter, mas não tem que ter. A consequência é por 10 mesmo. Ou tu? Não, não. A próxima. É o que agora? É bolachos. Bolachos filipinos. Boa, 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 boa. Eu acho que este é fácil. Eu também acho que sim. Ou se calhar é melhor estar calado porque... Vem sem as dentes. E eu? Não. O lado direito? Sim. Dois. Ai. Eu acertava fácil. Estou aqui do mesmo. Caramba. Estava muito pequeno. Ok. Eu já sei acho. Já? Já. Já sabe? Hum. Eu já sei. Vamos dizer o que eu acho? Pode. Espera, espera. Não digas nada. Eu tenho diferencial. Espera. Olha, espera. Isso é muito pequeno. Opa. É muito parecido. Ok. Mas dá-me fazer. Não sei. Para mim, o marca original é o da direita. Não. Para mim é o da esquerda. Ok. Para mim o da direita é falso. Para mim o da direita é falso. Pode abrir os dois? Sim. Pode abrir os dois. O Paulo tem razão. Este é a marca branca. Mas é inacreditável. Mas é que eu gostei tanto. É muito difícil o distinguir mesmo. Mesmo a cor. Olha, tu vês com uma noz branca tipo a outra tinha as manchinhas. Sim, mas nós não estamos a ver. O que é? O ver eu sabia. Sim, a ver. Dá para ver. Eu não quero ir. Fogo. Não me importe. Já agora. Não se esqueçam de... Estás a falar de outro chat? Estou. Subscreveu o canal da minha irmã? Sim, subscrevam. Paula Sousa. Isso é teu nome, não? Olá, meu nome é Paula Sousa. Estás a falar de outro chat? Estou. Nesse som dá para ser sucesso. Já olhei para ti. Já voltei para frente então. Está lá. Vamos ver. Está lá. Um, dois, três. Já sei. Olha, direto. Está cá. Eu acho que não vou levar. Pera, toma o meu. Ai, deixa-me sair. Ok. Já sei. O primeiro que eu provei é Ice Tea e este é marca branca. Exatamente. Exatamente. Este é marca branca. Já abri, já abri, podes abrir-te. Mas é melhor. Mas dá para abrir-te porque é mais açucarável. Ainda estava com os olhos chatos, esqueci de contar. Já está, pode abrir os olhos. Ok, empatados continuam a ganhar. Ai, está seca. Hum, vai cá com o que eu queria. Qual é o que tu querias? O de marca branca. Então vá, next. É do mesmo, não é? Sim. E agora para a gente ter o outro, lá de esquerda? Sim. Sim, sim. Mas podemos já provar isto, ou não? Não. A vida é fulida. Olha a cheira. Ai, não vai, vá com o meu nariz. Eu cheiro aí. Mas já é arriscado, é arriscado. Não, não é. Foi algo muito arriscado. Podemos? Podemos, querida. Ai, tenho medo de acertar a boca. Ai, estou acertando, acertando o móvel. Ai, fácil. Muito fácil. Eu vou olhar para o padre de Eica. Ok, está bem. Eu vou assistir. Até a consistência é diferente. Não é? É mais ou menos. Eu acho que a verdadeira é... É a direita. Eu acho que é a esquerda. Eu acho que é a esquerda. Eu acho que é a direita. Eu acho que é a esquerda. Ah, posso dizer? É esta. A verdadeira é... Ai, como é que já não lembro dos nomes que vocês estão? Direita. Ganhei! Ok, ganhaste-nos. Ah, estamos empatados. Se nós empatámos em ir dando-nos um qualquer... Nós temos saber o que é. E saber logo se é marca branca ou... Ok, exatamente. Ok, ok. Pode ser, boa. É tudo assim, estou menino. Obrigado. Sabes que eu não sou... Pá, eu gosto de Nutella, mas não sou o melhor. Eu prefiro tudo em crepe. Eu prefiro tudo em crepe. Tá, mas eu prefiro de Nutella. Espera, mas podia... Ai, já não lembro. Pensa. Ok, já está. Olha, eu ainda não tenho nenhum. Vai. Um, dois. Um, dois, três. 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 Ok. É, vai. Isto é uma original. Hum? O meu parece uma original. Onde é que está o copo? O nome diz a mão. Eu quero o teu copo. Está aqui. Larga. Acho que sei. Ah, eu não. Eu acho que é fácil. Este é o original. Exatamente. Este é o mesmo. E este é o falso. É, não é? Este é muito mais polpa. Com palo é bom. Com palo é bom. Empatámos. Empatámos. Portanto, vamos... Vais escolher uma coisa qualquer? Ou uma batata frita ou... Não tem que ser igual. Não, não, não. É tipo morsobita. Como mais é feito o brilho? Eu e tu. Uma batatita. Vai. Vai ser alcalhas mesmo. Lá vai. Não pode ver. A batata era mesmo difícil. Marca branca ou marca original? Vou palhar. Marca branca. Errado. Agora saiu lá. É igual. Não dá para distinguir. Não dá. Vou espalhar o dedo. Mas às vezes dá. Posso? Pode. Pode ser. E pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Eu acho que... Eu acho que... Merga branca! Certo! Fogo! Perto! Fals! Isso é eu! Morja! Morja! Morja, morja! Marca original! E aí! Tá certo? Tá certo? Opa! E agora? Acho que empatamos! É! Tenho certeza para não aparecer! Losers! E assim foi mais um vídeo, malta! Espero que tenham gostado! Não se esqueçam de... Meter like aqui! Ah! Estou a gravar! Estou a gostar! Não se esqueçam de meter like, de subscrever ao canal e de ativar o sininho que assim sempre que eu meter um vídeo novo vocês vão saber! E não se esqueçam também de subscrever ao canal da Paulinha! E... É isso! Quer dizer mais alguma coisa? Não! Vou saber o meu canal ao longo do vídeo nosso! E é isso! É isso! Beijinho! Tchau! Tchau!